Hoje é dia 16 de maio de 2024, estamos aqui na cidade Sarzeto, região metropolitana de Belo Horizonte. Detrás da câmara aqui é o Frei Gilvão Luiz Moreira. Vai começar daqui a pouquinho mais uma audiência aqui do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo ciclo de audiências públicas. Estamos aqui com o doutor Henrique Lazzarotti. Doutor Henrique Lazzarotti, o que é importante ser dito e ecoado aqui nessa audiência que propõe fazer uma revisão do Plano Diretor da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais? Boa noite, Frei Gilvão. Bom, Frei Gilvão, no nosso entendimento, para que um Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de Belo Horizonte seja coerente com princípios da cidade democrática, da cidade plural, diversa, socialmente justa, ambientalmente sustentável, nós entendemos que esse plano, para que ele seja feito de maneira séria, ele tem que incorporar obrigatoriamente algumas questões que estão na ordem do dia. Então, para além da questão do transporte público de qualidade, integrado entre as diversas cidades, também pela introdução, reintrodução de modais que foram abandonados, como é o caso do trem urbano, de passageiros, o trem metropolitano de passageiros, a gente tem também a questão da habitação, temos a questão do meio ambiente, e aí a gente não pode deixar de tocar, por exemplo, né Frei Gilvão, quando esses dois temas se encontram. Então, a gente tem, por exemplo, um equívoco gravíssimo do governo de Minas Gerais, tentando introduzir aqui na região metropolitana um projeto de destruição ambiental avassalador, que é o Rodoanel, né, e aí a gente estaria em tese tratando da questão do eixo do transporte, da mobilidade e tal, e nós sabemos, já está claro para todos que esse não é uma alternativa de transporte para a população, para os trabalhadores e para as trabalhadoras, mas sim para o setor econômico, em especial o setor minerário. A gente participou das audiências do Rodoanel, aquelas prévias que aconteceram, e era impressionante que até mesmo representantes do setor econômico, da indústria, da logística, de outras áreas, questionavam o traçado do Rodoanel, achavam que ele era, não correspondia aos interesses realmente nem daquele setor, quanto menos da população. Então, a gente vê a questão do Rodoanel, que é um projeto que não tem viabilidade ambiental, e aí a gente entra com toda a questão ambiental da região metropolitana, entra em contato com toda a questão ambiental da região metropolitana de Belo Horizonte, onde a gente tem, por exemplo, outros assuntos, que é, por exemplo, a situação da mineração, da mineração predatória no contexto de região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem a mineração, por exemplo, aqui em Sarzedo, em Birité, já tem mais de 70 anos. Então, assim, se 70 anos não são suficientes para o esgotamento de uma frente de trabalho, de exploração, vão ser quantos anos? Vão ter que esperar quantos anos? 150? E aqui em Birité, ou aqui em Sarzedo, tem milhares de pessoas debaixo da barragemina. E aí o que a gente acha que é um dos pontos fundamentais de reivindicação aqui nessa audiência? É a discussão, por exemplo, de uma nova governança para a questão ambiental frente às ameaças do setor minerário. Nós não podemos, diante daquilo que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul hoje, que as mudanças climáticas têm trazido eventos climáticos extremos, e aí foi denunciado essa semana que as barragens de mineração não suportam uma quantidade de chuva extrema, como aconteceu no Rio Grande do Sul, quer dizer, fora do padrão histórico, e essas barragens, todas elas seriam destruídas e destruiriam vidas, as bacias hidrográficas e o meio ambiente como um todo. Então, a gente precisa brigar, lutar, para que esse plano de desenvolvimento integrado corrija distorções, como é o caso do Rodoanel, que não resolve o problema da mobilidade urbana e cria impasses ambientais gravíssimos. É a destruição de mais de 100 quilômetros de matas, de florestas, de áreas ambientais extremamente importantes, inclusive do ponto de vista hídrico. E, de outro lado, a presença da mineração de uma forma predatória na região metropolitana. A gente tem aqui na Serra do Rolamo, Sembirité, por exemplo, mananciais de água que são extremamente estratégicos para um eventual colapso, por exemplo, do sistema do Rio das Veras, do sistema do Paraupeba, não é tanta água quanto esses dois sistemas tem, não tem a mesma dimensão, mas é uma água que a Copasa é uma das águas mais limpas da Copasa, uma das águas mais baratas da Copasa, e que numa situação emergencial poderia atender a população da inteira região metropolitana de Belo Horizonte, pelo menos para beber água, o uso básico, essencial que a gente tem como ser humano. E aí, assim, fica esse recado, a gente precisa lutar para que tenha um novo entendimento se é adequado esse tipo de mineração predatória, exaurindo recursos ambientais que estão se tornando cada vez mais raros, num contexto em que vivem mais de 5 milhões de pessoas. Como é que você remove 5 milhões de pessoas porque acabou a água? Não existe isso. Isso é uma coisa utópica. Isso não pode ser praticado, ou se pode ser praticado a custos inimagináveis. Então, não tem nenhum sentido a gente continuar da forma que está. E esse PDDI, o Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, para ele ser feito de uma maneira séria, consequente, ele tem que enfrentar esses temas. Doutor Henrique Lazarotti, parabéns. E vamos seguir a luta lutando por essas causas que são mais do que justas e necessárias, né? É isso aí, Frijo Bani. A política metropolitana integrada de atenção às mudanças climáticas, como o programa metropolitana... Primeiro, boa noite a todos. Eu sou o Bruno, agricultor familiar da comunidade Moral Capão da Serra, aqui no município de Sarzeiro. Eu gostaria aqui de fazer algumas contribuições a respeito até desde a primeira etapa que aconteceu lá em Gritei. E naquela oportunidade, eu destaquei, principalmente, que era interessante que essa região metropolitana, ela tem uma produção agrícola muito grande e não aparece em nenhum levantamento do plano, que fosse também construir e também identificar os poluções da agricultura familiar em todas as cidades da região metropolitana. Apesar de ser cidades que estão crescendo e urbanizando, ainda tem um papel fundamental, principalmente, em produções de alimento. E também para a gente conseguir construir um processo de transição para não acabar e também não acabar com essa ferramenta principal, que é a produção de alimento e também geração de renda. Outro ponto também, que eu gostaria que fosse incluído, era um programa de saneamento rural. Aqui em Sarzeiro já tem um plano montado, está para ser executado, mas em todas as regiões metropolitanas é muito interessante também que seja construído e implementado dentro da agência para também ser apresentado para os outros municípios. A importância de ter um plano de saneamento rural. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil perde também. Quem nega nossos direitos será negado também. Chega de tanta promessa sem cumprir para ninguém. Mas com os irmãos, o mundo muda de sentido e nossos direitos vem, nossos direitos vem, nossos direitos vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vem, nossos direitos vem.